O que você está sofrendo com essa coisa que vem falando e tem o meu coração não surpreso, mas surpreendido. Refletindo sobre aquilo que nós somos em Cristo e é completamente ligado com aquilo que também me cabe falar com vocês. Mas teve uma memória que me veio à cabeça logo no começo e eu não posso deixar de compartilhar com vocês porque um amigo conta aos outros as coisas que são divertidas, não é? Mas fiz o curso do Larry Coy que eu acabei acompanhando desde menino, porque o papai também trabalhava junto e ajudava, monitorava, levava ele para lugares e eu como menino associo, eu nunca me esqueço como eu fiquei impressionadíssimo com o casal que terminado o curso do Larry Coy, Conceitos da Vida, tinham aprendido que eles precisavam aprender a ser transparentes um com o outro. Eles estavam casados há uns poucos anos e tinham pequenos segredinhos. O Paulo já está vendo o que ele deve lembrar dessa história. É que o rapaz tinha um chulé muito, muito, muito fedido. E tudo, desde que casou na lua de mel, todo dia, quando ele ia tirar o sapato para preparar para dormir, ou ele lavava o pé com álcool, passava talco para disfarçar, ou então ele botava uma meia limpa, perfumada, até a hora que deitasse na cama. Ele não queria que a esposa soubesse a intensidade do cheiro de pé que ele tinha. E a moça, por sua vez, também tinha um segredo. Ela tinha tremendo e mau hábito. Era sempre uma balinha, um pouquinho de cravo, um gengibre, algum tipo de chazinho que a avó tinha ensinado, sempre disfarçando para que aquele cheiro nunca fosse percebido pelo seu recém-marido. Mas depois do curso do Larry Crabb, eles perceberam que isso criava entre eles uma distância. E quando foram para a cama naquela noite, ele não fez nada, nada, nada nos seus pés. Deixou do jeito que estava depois de um dia inteiro de curso. Foi também nos anos 70. Então, além do cabelo aqui e da calça bocacino, tinha o tênis. Bem cedido. Não sei se era um conga, um bamba ou um kishute. E ele deitou com o pé daquele jeito na cama. Pronto para confessar tudo para ela. E ela também. Não usou balinha, não chupou um cravo, não mastigou um pouco de gengibre. Foi para a cama do jeito que estava. Virou-se para ele e disse, meu amor, eu preciso te confessar algo. E ele disse, já sei, você comeu minha meia. Mas é óbvio, brincadeira à parte, que existe uma conexão inquebrável entre aquilo que significa um casamento forte, uma família forte no geral, e aquilo que diz respeito ao nosso papel como pais. Mas eu quero começar dizendo que eu estou um pouco em crise com algumas coisas. E uma delas eu preciso explicar para vocês. Algumas coisas que estão acontecendo hoje, e eu não quero me enveredar por uma conversa de cunho sócio-político, mas várias coisas hoje militam contra todos os princípios que a Bíblia nos ensina a respeito de hombridade, a respeito da liberdade. Nós fomos libertos e ninguém deve nos escravizar a respeito do papel limitado. O Estado deve ter um querer assumir o papel da igreja, da família e do indivíduo, coisas desse tipo. E algumas das coisas que têm me assustado têm a ver com como a tecnologia de suporte e apoio para a abolição do homem, como Céssio Luiz titulou uma de suas obras, elas estão ficando cada vez mais sofisticadas. Quem aqui já usou o chat GP? Alguém? Levanta bem a mão porque eu quero que os outros vejam que isso não é algo totalmente estranho da cabeça do Davi. Vocês estão vendo que tem alguns aqui que já conhecem. se você não conhece, eles chamam de GPT em português, tá? É o chat GPT, né? É isso. Quem não conhece ainda, ainda vai ficar sabendo. Primeiro, se você é um presbítero, um diácono numa igreja, tá? Um líder presbítero numa igreja cristã, um diácono numa igreja batista, aprenda a usar pelo menos para de tempo em tempo fazer um teste. Não estou querendo lançar ninguém contra os seus pastores. Mas a gente sabe que a internet e o Google já trouxeram um problema seríssimo de plágio, sermões roubados e tudo da internet. Se prepara agora para um outro nível, muito pior disso. Porque para poder contar para vocês, eu fiz uma brincadeira com o chat GPT. Vou explicar o que é. É uma inteligência artificial que a Google criou. Na verdade, do ponto de vista técnico mesmo, é um chat box, é chamado. O que significa que não é uma inteligência artificial para todas as aplicações, mas uma que é capaz de processar informação, ganhar nova informação, por isso que é chamado de inteligência artificial, e entregá-la de formas modificadas. E algum tempo atrás, quando abriu para o público o uso do chat GPT, várias pessoas começaram a fazer algumas experiências, chegaram aí e perguntaram o que é apologética pressuporcional? Pergunta teológica, que geralmente só alguém do campo vai conhecer. E vem a resposta, e as respostas são extremamente acuradas. Daí você entra no campo de perguntas morais e vem as respostas, e as respostas são altamente técnicas, mas certamente enviesadas. E na noite anterior eu fiz a consulta no chat GPT. Da perspectiva cristã, o que é o significado do papel dos pais na criação dos seus filhos? Eu tive de guardar os prints porque teria uma palestra perfeita para apresentar. Te daria perfeitamente para apresentar como me dizia, olha aqui, isso é o que significa, então, os pontos principais, esses são os argumentos, esses são os autores citados, porque ele produziu para mim oito parágrafos perfeitos. Eu vou dar uma amostrazinha, para não ficar só no papo, deixa eu dar uma pequena amostra aqui, eu vou ler um pouquinho do que ele falou. Na tradição cristã, a paternidade é considerada algo de crucial importância, especialmente na criação de filhos. A Bíblia apresenta o papel de um pai como um provedor, um protetor, um ensinador e um líder para toda a família. Um dos versos mais conhecidos nas Sagradas Escrituras sobre o papel do pai é Efésios 6, 4, que diz, que diz, eu estou mudando de página, porque é tudo print, é que pais não provoquem os seus filhos a ira, mas tragam-os a disciplina do Senhor, e aí vai. Olha, se você for um batista de quatro costados, vai ler e falar, ué, eu acho que essa inteligência artificial é batista. Se for um presbiteriano, vai falar, é presbiteriano, certamente. E se for um assembleiano, vai falar, ô glória. Porque esse programa de computador, que eles chamam de inteligência artificial, e de fato está caminhando na direção disso, ele é capaz de processar informações, ele é capaz de antecipar as suas expectativas na pergunta para oferecer as informações de volta. Não só procurando satisfazer o que parece que você realmente quer saber na pergunta, mas procurando ao máximo atender aquilo que a sua pergunta revela a respeito da sua perspectiva. Isso é apavorante. Não é apavorante só porque eu sei que do jeito que muita gente com o Google usa o público para falsear, plagiando sermões de outros, plagiando comentários, é um problema sério, mas agora é pior ainda do que eu tentei sim pedir no chat GPT exegese e sermão de textos bíblicos, como teste e sai. Sai texto pregável, sai o texto completo. Esse é o momento de vigilância. Mas por que eu estou mencionando isso? Porque é curioso que há certos aspectos do que se pode dizer a respeito da paternidade e da importância da paternidade, que poderiam ser encontrados até numa boa busca refinada de internet, ou numa consulta mais tradicional a comentários bíblicos em ciclopédias, ou até mesmo usando o perigoso fio cortante da tecnologia na inteligência artificial. E algumas coisas são o óbvio ululante, que não quer dizer que sejam errados. mas eu queria desafiar vocês com algumas coisas mais que nos fogem ao raciocínio comum. E o primeiro desses, eu quero que vocês julguem com cuidado se o acerto do que eu vou dizer agora. Quero que vocês cuidadosamente, criteriosamente, como homens de Deus que são, como crentes de Bereia, comparando com as escrituras e o que você conhece dela, julguem o que eu vou dizer agora. Agora, posto que a paternidade humana é uma realidade que se apresenta a todos nós, e é uma experiência comum de todos os homens, Deus escolheu revelar-se como pai, porque aí haveria um ponto de contato para que nós entendêssemos quem é Deus, tendo como arquétipo a paternidade humana. Quem é que concorda comigo? Ainda bem que são poucos. Quem discorda de mim? Ah, não. Metade aqui não tem opinião. A paternidade humana é um bom modelo e por isso Deus resolveu apresentar-se como pai. É verdade? Por que não? Porque a paternidade de Deus é o arquétipo. A paternidade humana é que tipo? A paternidade humana é que há analogia, imagem e semelhança. A verdadeira paternidade original é qual? É Deus. Não vou entrar por isso, mas é por isso também que você não pode dizer, vou apresentar Deus como imagem feminina, porque Deus é o arquétipo da masculinidade. E se apresentou assim porque ele é aquilo e fez o homem a sua imagem e semelhança. Criou também a mulher a sua imagem e semelhança, mas como alguém que refletia também ao homem. E esse é um processo que é descrito claramente nas escrituras. A paternidade original é a de Deus. Deus é o pai original. E qualquer coisa que se possa dizer a respeito da paternidade humana, não pode ser tomado como um modelo, mas como um caso concreto. Isso quer dizer é que tipo o caso concreto daquilo que a paternidade de Deus representa. E o curioso é que o Deus que cria o homem a sua imagem e semelhança, e algo que eu mencionei quando pregava antes de ontem, da mesma forma como Jesus Cristo assume para si certos papéis, ele nos convoca para assumirmos diante dele um papel análogo. Do mesmo jeito que Deus assume para si papéis que refletem a própria essência dele desde a eternidade, ele nos convida a sermos análogos a ele, análogos criados, imagem e semelhança, refletindo a ele. Então, um pai é um reflexo de Deus na vida de uma pessoa, na vida dos filhos. Não resta dúvida, e eu não quero gastar tempo com isso, porque eu não acho que precisa de muita argumentação, é um pouco patente, que a grande parte das crises que experimentamos como sociedade, as crises civilizatórias que estamos experimentando, e que sim, representam de certa forma uma oportunidade para a redenção e para a pregação do evangelho, porque no pior dos tempos é que se manifesta a luz. Mas vivemos numa sociedade em crise, e grande parte da desconstrução que está acontecendo das nossas instituições tem a ver com a eliminação, ou no mínimo a diminuição, do significado da paternidade, do significado da hombridade, de coisas como coragem. Quer dizer, uma crença que nas gerações passadas sempre existiu é que o homem de virtude era aquele que era forte, e quando ele abria mão dos direitos, quando ele se fazia fraco, quando ele levava na cara sem reagir, a virtude estava no fato de que ele podia reagir. Quem não reagiria, ele escolheu não reagir. Quem não tem condições de se defender e opta por não se defender, não tem virtude ali, é fraqueza só. A virtude está em quem tem condições e não faz, porque escolhe fazer o bem. Mencionei como o poema no final me tocou, é um dos que eu gosto muito. Outro poema que nunca deixa de mexer comigo, e esse de um poeta um pouco mais escuro, num certo sentido, mas ainda assim com muita sabedoria, ele diz que Deus não nos fez diversos, mas de um só. Não o poema aos vícios do Gregório de Mato, mas aquele poema, ele diz assim, somos todos maus, somos perversos, somos distinto o vício e a virtude, de que alguns são comensais e outros são adversos. Mas antes disso, ele diz, quantos há que não jogam a primeira pedra de seus próprios telhados vidrossos veceosos? Quantos há que não mordem por não terem dentes? A Bíblia sempre nos ensinou a sermos fortes e corajosos, homens de virtude, homens livres. Nos termos que o Gregório de Mato coloca, homens que são comensais das virtudes e adversos aos vícios, algo que só em Jesus Cristo pode acontecer de mudança em nós. Mas por que não somos santificados de uma hora para outra? Somos justificados e aí santificados no correr da nossa vida na Terra e da nossa peregrinação, a nossa vida é uma vida de dizer, eu antes era escravo dos vícios e adverso das virtudes. Hoje Deus me fez alguém que é adverso aos meus vícios, ainda que os tenha, e comensal das virtudes que Deus progressivamente desenvolve em mim. Ser pai num certo sentido, se ser mãe é para descer no paraíso, ser pai é ser um modelo para os seus filhos. Aliás, até o versículo que motiva o tema dessa palestra, o que me foi entregue pelo pastor Euder, é exatamente a palavra nos dizendo para seguirmos o exemplo do nosso pai e sermos modelos, termos como modelo o comportamento do nosso pai como filhos obedientes. É aí que entra. O que significa, então, esse trabalho, esse desafio? Eu acho que não preciso convencer você do quanto esse mundo está carente de pais verdadeiros, que conduzam os seus filhos de forma verdadeira. Que não os provoquem a ira, mas que sejam modelos de pessoas que são comensais das virtudes. Nossa sociedade está carente de homens virtuosos, de homens que vivam por princípios, de homens que não meçam as situações dizendo qual é a minha chance de êxito, mas que digam a que eu ajo por princípio. Não pode ser diferente. Homens que entendam que porque são escravos somente de Cristo, são livres de qualquer um que queira se tornar um ídolo em sua vida, qualquer um que queira se tornar um rei em sua vida. Homens que entendem que a construção de uma sociedade não se dá por força do Estado, mas por famílias fortes. Porque são as famílias que constroem a sociedade. O Estado é só um pedacinho. O Estado é só uma burocracia que existe, de acordo com o Burke, que o Estado só existe para reter o mal. Aliás, não é de acordo com o Burke, de acordo com a Bíblia. É para impedir o mal, para punir o mal, para recompensar o bem e impedir os abusos. A sociedade não. A sociedade existe porque somos seres pactuais que se relacionam. O Estado existe para dar à sociedade um similacro de ordem, impedindo os abusos e dando uma previsibilidade jurídica nos relacionamentos. É um papel limitado. Eu não preciso conversei vocês de tudo isso. E se eu ficar insistindo só nesses pontos, eu talvez fale o que você gostaria de ouvir, porque a gente está tão doído nessa sociedade. Me perdoa o termo, nessa sociedade. Eu sei que em alguns lugares do país esse termo tem um sentido menos pegante. Eu não sei exatamente nesta região do Nordeste se esse termo é ofensivo ou não. Se for, perdoa esse servo do Senhor, mas uma sociedade androginada de homens que não entendem que Deus nos chamou para sermos, não brutos, mas homens. Homens de honra. Havia um professor de teologia em um seminário americano? Esse professor de teologia era um homem muito conhecido. Seu nome é Fred Cranach. Talvez aqueles aqui que estudaram teologia em tempos idos tenham usado os livros dele de homilética. Inclusive, ele tem um que foi traduzido para o Brasil. E ele era professor de homilética e ele passava por um momento difícil em sua vida, com algumas tensões familiares. Ele e a esposa haviam enfrentado alguns desafios, sobrevivido, graças a Deus, mas ele estava à beira de uma estáfa e ele resolveu que ele precisava tirar umas férias. Pediu uma licença de três semanas no seminário e queria se refugiar num lugar onde ele fosse deixado em paz. E ele e a esposa foram tomar refúgio em uma pequena cidade nas montanhas do Tennessee. Ele, na infância, tinha passado o tempo lá, quando o papai dele tinha sido pastor. Então, ele lembrava dessa vida bucólica, de montanha, de cidade, e ele foi passar as férias lá. E ele queria estar exatamente num lugar onde ninguém me conhecesse também. Ele tinha uma certa notoriedade e as pessoas sempre chegavam, ah, nossa, é doutor Fred Kreda, não queremos conhecer, não sei o que e tal. E ele, então, sozinho com a esposa, naquele lugar onde ele esperava ficar incognito. Sentou-se à mesa de um pequeno café para tomar um café da manhã, pediu lá suas panquecas com xarope de maple e com a esposa dele sentadinho, quando de repente entra no salão daquele pequeno restaurante, agora somente muito gentil e tal, uma senhora de mais idade, mas deixando-os bem à vontade. Entra naquele estabelecimento um senhor baixo, gordo, de terno branco, chapéu branco e barbicha igualzinha do Coronel Sanders, daquele Kentucky Fried Chicken lá. Óculos redondinho e uma bengala. E o velho entra no salão e eles olham, olha que curioso, né? Que personagem. E o velhinho começa a caminhar na direção da mesa deles, olha e fala, bom dia, posso me assentar? Puxa uma cadeira e senta na mesa deles. Olá, como vai? Eu quero me apresentar, meu nome é Ben, sejam bem-vindos à nossa cidade. E o senhor faz o quê? E na cabeça do pastor Crédito, ele já pensou, pronto, já foi, vem, velho e chato, que ele está lá comigo. Tia, tarde. Pronto. E o senhor perguntou para ele, de onde os senhores são? Ah, nós somos do Nordeste, o que o senhor faz? Eu sou professor de teologia. Ah, é, teologia, que bacana. E que disciplina que o senhor leitou ali. O cara pensando, pronto, acabou meu café da manhã, com a minha esposa, acabou minha paz, esse velho chato não vai querer sair daqui. E o velhinho disse para ele, por favor, que disciplina. Não, eu dou uma disciplina, que poucas pessoas conhecem, chama homilética. E o velhinho virou assim, ah, sim, a arte de pregar, como preparar sermões. Pois eu vou lhe contar uma história que eu creio que será muito útil para o senhor contar para os seus alunos. Professor Pré, era aquela, pronto, danou, né? Acabou meu café da manhã, acabou minha paz, o velhinho lá me ficará me enchendo de história. Quem que é esse velhinho? Mas, na gentileza, a esposa deu um cuticão na mão dele, como as nossas esposas sempre fazem quando a gente está sendo grosseiro. E ele resolveu ouvir o que o velho tinha a dizer. E o velho disse, eu cresci e vivi a maior parte da minha vida aqui nessas montanhas. E quando eu nasci, a nossa sociedade era muito fechada. E a minha mãe engravidou sem saber quem era meu pai, ou pelo menos nunca revelou para ninguém. E eu cresci como um menino que era filho da mulher sem marido. E nessa vizinhança, isso foi um inferno. Porque eu sofria bullying na escola, eu sofria bullying na igreja, em toda a sociedade, eu passava pela rua, as pessoas apontavam e falavam, olha o Ben Senpai, olha o Ben Senpai. E eu ia para a igreja todo domingo, porque eu conhecia Jesus como Salvador. Mas todo o culto, quando estava próximo do final, eu levantava e saía rápido, porque eu não queria ter que passar pela fila de cumprimentar o pastor na saída e não queria ser interrompido pelos outros. Então, antes que o culto terminasse, eu saía quietinho, porque eu era o filho da mulher sem marido. Eu era o filho sem pai, o bastardo da cidade, o único bastardo da cidade. Até que um dia, veio um novo pastor para a igreja e quando ele começou a pregar, eu me desfraí por causa da pregação dele no público. E me esqueci, e o velhinho está contando isso, nessa altura do campeonato, o professor Fred já está prestando atenção. A história é emocionante, né? E ele contou, quando veio esse novo pastor e começou a pregar, eu me emocionei tanto com o seu sermão, que eu esqueci de sair. E quando dei por mim, ele já estava fazendo a bênção. E não deu tempo de eu sair, eu me vi pego naquela pila de cumprimentos e eu sem graça, com a cabeça abaixada, um menino de 17 anos, filho de uma mãe solteira, humilhado em toda a cidade. Agora vou ter que cumprimentar esse pastor. E eu fui quietinho, quietinho, na esperança de que ele chacoalhasse minha mão e me deixasse sair. Mas quando eu cheguei à porta, aquele pastor olhou pra mim, pegou na minha mão, olhou bem nos meus olhos, fez com que eu optasse e disse com sua voz, e você, como que é seu nome? E eu respondi, Ben. E ele falou, e você é filho de quem, Ben? E nessa hora, disse o velho pro professor, cara, meu mundo desabou. O próprio pastor ia tirar sarro de mim e ia me humilhar. Porque numa cidade onde todo mundo sabia quem todo mundo era, ele tava me perguntando quem era meu pai. E de repente, o pastor continuou olhando e me ficando nos olhos. Espera aí. Espera aí. Eu sei quem é seu pai. Eu tô reconhecendo as peições no rosto. Eu sei quem é seu pai. Você é um filho de Deus pai e irmão de Jesus Cristo. E disse Ben Clara que quando viu isso, tudo em sua vida mudou. porque ele entendeu que ele tem uma paternidade maior que todas as outras, que ele não é órfão. E aí ele contou pro professor Crerick. Eu então fui em frente com a minha vida, fiz meus estudos, me casei, tive meus filhos, hoje tenho meus filhos, meus netos, todos andando no Senhor. E eu espero que essa história lhe ajude algum dia. Muito obrigado. cumprimentou, se despediu e saiu. E no que ele saiu, a garçonete veio empolgada pra mesa e disse que ótimo que os senhores tiveram chance de conhecer o governador Ben Harper, governador por três vezes do estado do Tennessee. Eu disse que eu não queria trabalhar só com aquilo que é óbvio, mas eu queria te dar alguma coisa de diferente hoje. Eu creio que o que faz com que muitos de nós tenham dificuldade em compreender o que é o nosso papel como pai é porque nós ainda carregamos a dor. Talvez não de ser um filho sem pai, mas talvez as dores de olhar pra frente ou de olhar pra trás e descobrir que não tivemos exatamente aquilo que queríamos. Fui abençoado por Deus porque tive pais que são maravilhosos. Cresci no caminho da fé. Meu pai é ainda hoje meu melhor amigo. Eu comecei a minha vida ministerial dando apoio a ele. Depois de ter pastoreado duas igrejas, ele me deu a oportunidade de voltar e trabalhar com ele numa igreja que ele estava fundando na época. Trabalhamos juntos por dois anos e depois ele foi embora. eu terminei de organizar a igreja por alguns anos e agora que meu pai já tem quase 60 anos de ministério, 58 lá vai pedrada, eu tenho orgulho de tê-lo como meu pastor auxiliar na igreja em que trabalho, ainda sendo o meu melhor amigo. Não tive falta de um bom pai, mas eu tenho observado em minha vida e eu vi pelos sofrimentos de tantas pessoas que grande parte da dificuldade de entender o que é o nosso papel como pais é porque nós não tivemos os modelos perfeitos. Mas isso é um erro, uma mentira e um engano. Porque meu pai, vai dizer o Martins Gomes, é só meu pai terreno, mas hoje ele é meu irmão, nós temos um pai em comum, nós respondemos ao mesmo pai, nós fomos adotados numa família e nós temos um pai que é modelo perfeito de paternidade, porque muitas vezes crescendo eu perguntava para papai, pai, você é um pai tão joia, você aprendeu isso com o Rolau, Wadislaw, pai dele também, e ele dizia, filho, aprendi muito com o Rolau, mas isso eu aprendi foi com o mesmo pai que você tem, que é o nosso pai do céu. Me lembro de momentos que experimentei na infância que mostram ao mesmo tempo que a traquinagem e travessura que a gente até que quer ver num menino, pelo menos naquela época a gente não queria menino barata, a mosca morta. O Paulão conheceu o da vizinha, inclusive as traquinagens da vizinha, não quero revelar a idade do Paulão, mas é um pouco, umas duas décadas mais velho que eu. Papai era pastor em São Paulo, na igreja Presbiteriana Ebenezer, e era um culto de quarta-feira, comecinha dos anos 70, eu era bem menino, estava naquela fase de escola primária encantado com bater bacinho com figurinha. Quem aqui já bateu bacinho com figurinha, adorava aquilo. Culto de quarta-feira, o banco de madeira da igreja era ótimo para bater bacinho e virar. E o papai conduzindo o culto e eu lá. E ele olhou e eu continuei. Finalmente ele olhou da vizinha e do pai. E eu continuei. Foi um pouco mais e ele disse pai. e continuou o culto. Eu bati mais uma vez. Ele foi, me pegou pela cintura, disse, irmãos, com licença, eu preciso disciplinar meus filhos. Cantem o hino, por favor, e eu volto já. E literalmente saiu me segurando pela cintura para a salinha de trás da igreja veneza. Só para a sua ciência, essa história foi escrita pela minha mãe nas seleções, no Reader's Digest, seleções do Reader's Digest, na sessão de piadas e casos da vida real. Foi publicado lá. Vocês estão pensando que isso é engraçado, que ele saiu comigo na cintura? Não. Quando ele virou as costas e saiu me segurando pela cintura, eu virei a cabeça e falei, irmãos, olhem por mim, por favor. Eu sabia que eu estava cinto. Nós temos um relacionamento com o nosso pai. Ele é pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E quer saber algumas coisas incríveis que papai prometeu? Nosso papai prometeu que só o nosso irmão mais velho teria que carregar o peso dos pecados. Que nós, as crianças menores, não carregaríamos o peso que o nosso irmão mais velho escolheu carregar. Ele já pagou. Não há condenação sobre nós. Ele escolheu também que a disciplina que faria em nossas vidas seria, ao mesmo tempo, a disciplina de um pai que sabe a necessidade de ser firme e severo, mas seria sempre amorosa. Que nunca estaríamos sozinhos. Que a cada vez que fôssemos disciplinados, ele caminharia conosco até mesmo no vale da sombra da morte. Ele prometeu que não estaríamos sozinhos e ele prometeu mais. Ele prometeu que se confiássemos nele, entendêssemos que o nosso papel é só amar e obedecer, ele seria o garantidor de todos os resultados. Fá nas mãos dele. Ele fez uma aliança de nos amar desde antes da criação do mundo. E não foi de amar a todos, foi de amar aqueles a quem ele transformará em seu povo. E deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que muita gente tem dificuldade com a coisa toda de eleição e tudo, você sabe que não dá para tentar dissorcer o que a Bíblia diz, mas não dá para escapar o fato de que a Bíblia fala que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Não dá para escapar o fato de que Deus é soberano em todas as suas escolhas e ele faz o que ele quer. Mas sem entrar nos debates disso, deixa eu te dizer, o argumento que eu escuto muitas vezes de pessoas que dizem eu não quero acreditar que Deus é que escolhe, eu acho que eu que escolho no final, o argumento deles é basicamente e seria injusto se Deus escolhesse. Se Deus escolhesse seria algo injusto de acordo com a minha justiça humana, com o meu senso do que é certo, porque não seria equitável, não seria igual. Mas isso é uma inversão, primeiro, porque é uma inversão de ordem, porque uma vez que todos carecem da glória de Deus, todos estão decaídos e todos caminham para o inferno sem Jesus Cristo, Deus nunca chegou e falou quero mandar para o inferno esse mundo, esse bando aqui, esse bando é bonzinho, vou escolher, esse bando vai para o inferno. Está todo mundo indo para o inferno, ele escolheu que vai resgatar alguns e esses ele resgata. Mas há um tremendo orgulho e agora me permita falar direto ao seu coração que faz com que a gente resista a isso porque a gente fala por que Deus escolheu uns e não escolheu outros. E isso é uma cortina de fumaça do orgulho e do seu coração porque a pergunta é muito mais relevante é porque cada água escolheu a mim. A pergunta muito mais profunda é porque eu, não é porque não os outros. Não sei porque não os outros porque tem tanta gente melhor que eu nesse mundo. o que eu nunca vou entender e me comove até a alma é porque é que ele me chamou sendo que eu não tenho nada de especial. Essa pergunta quebra o orgulho. Essa pergunta, em vez de querer botar Deus no paredão ou fazê-lo se encaixar, volta para a real pergunta. Como que eu vou entender tamanho amor por mim se eu não era merecedor desse amor? E se ele me amou de forma tão profunda como que eu vou questionar o amor dele em relação aos outros? Não posso. Não posso. Eu anuncio o evangelho, prego indiscriminadamente e convido a todos para que conheçam a graça do Senhor porque ele promete que os que são dele ouvirão a voz e reconhecerão a voz do bom pastor e eu vou ver a minha família expandida mais e mais e mais. Mas é outra coisa. Como filhos de Deus quando eu entendo que todos os aspectos meus de filiação humana e de paternidade humana são decorrentes da minha filiação de Deus também muda no fato de que não só Deus é o meu Pai que me resgata e me salva e que me disciplina de acordo com a sua vontade mas ele é um Pai que demonstra o seu amor permanente para comigo porque de antemão ele me fala aquela frase pela qual eu corro atrás que nem cachorrinha banhando o rabo nesse mundo me humilho me rastejo pago faço de tudo para ganhar a aprovação dos outros não é? Pois a aprovação dos outros não muda nada para mim mas sabe o que que o meu Pai falou para mim? meu filho querido em quem eu tenho eu prazer porque ele olhou para mim e viu Jesus e no momento que eu miro para ele Pai eu ainda não sou isso ele fala mas vai ser porque quem está fazendo essa obra sou eu porque eu vou mandar o que precisar mandar na sua vida vou mandar o desafio que precisar mas eu vou fazer com que você se torne exatamente a imagem daquilo que eu já vejo em você por isso que nós temos a promessa de que chegando no céu nós vamos ouvir bendindo meu filho bom e fiel em time com prazo essa é a promessa eu já tenho a aprovação do meu Pai Celeste não porque tenha alcançado a perfeição mas porque deixando para trás as coisas que para trás fica o caminho provo da soberana vocação porque eu me alegro no fato de que meu Pai de antemão me dá a aprovação dele e garante que ele se responsabiliza por me tornar compatível com aquilo que ele já de antemão atribui a mim pelos méritos de Cristo meus irmãos viver nesse mundo como pessoas que não precisam de aprovação dos outros que já tem a aprovação do Pai ensinar nossos filhos a viverem vidas assim ter a coragem de pessoas que sabem que o nosso Pai é o dono de tudo de todo foi da terra saber que todas as feridas que nós experimentamos nessa vida no caso do Ben Harper não ter tido um Pai talvez no caso de alguns aqui ter tido um Pai malvado que batia que não era modelo ou ausente ou às vezes até um Pai muito bom que você em algum momento se rebelou contra ele quando papai e obviamente vocês sabem que tem grande apreciação por ele mas acho que se tem um lugar que é apropriado eu falar um pouco do meu Pai também é aqui papai conta que a razão pela qual ele deixou o Evangelho na adolescência se excluiu na luta comunista e foi acabar virando guerrilheiro e depois foi preso em 64 passou muito tempo na cadeia e acabou se convertendo depois saiu da cadeia na palavra da vida papai conta que sendo filho de presbítero tendo crescido na igreja tendo aos 11 anos de idade uma conferência missionária dedicada a sua vida para ser missionário e tudo o que fez com que ele abandonasse o Evangelho foi algo e ele conta tão abertamente isso ele já me autorizou a contar em público também não tem problema ele conta que ele voltava da escola e que o pai dele era diretor do grupo escolar e o pai dele tinha um caixa das professoras guardado no escritório dele era um caixinha onde as professoras punham dinheiro para comprar coisas especiais lanches especiais ficavam na sala dos professores nos anos 50 e papai entrou na sala do pai dele diretor e roubou dinheiro daquela caixa botou dinheiro no bolso do seu uniforme e no bolso aqui da camisa do uniforme e estava caminhando para casa quando de repente vem vindo o pai dele e o melhor amigo dele da escola que estava acompanhando o pai dele para ir ao encontro dele e eles tinham uma brincadeira talvez os mais velhos aqui lembrem dessa brincadeira não sei se era só de São Paulo mas eu cheguei a ver que era bolsinho direito aí a gente fazia um trato com os amigos se você se encontrava você falava bolsinho direito aí que tivesse um bolsinho direito você podia pegar para você e o amigo falou ó Zico bolsinho direito aí e meu pai congelou e na frente do pai dele o amigo foi tirou aquele dinheiro do bolso e o pai olhando percebeu pelo volume do dinheiro sabia de onde tinha vindo e ao invés de recriminá-lo ou discipliná-lo ali abaixou a cabeça envergonhado dele deixou para falar com ele em casa meu pai disse que naquele instante ele resolveu ou eu vou morrer dessa humilhação e desse desapontamento que causeu o meu pai ou eu preciso achar defeito no meu pai mas se eu achar defeito no meu pai que é um homem justo de acordo com a lei do Deus dele eu preciso achar defeito no Deus dele e num prazo de semanas meu pai passou a odiar o pai dele e procurar os defeitos que o pai dele tinha e quando procura defeitos e procurar pelo novo acha e começou a olhar na igreja e procurar os defeitos que o Deus do pai dele tinha e aí à medida que ele ia lendo ele era um leitor ávido e ele começa a fazer amizade com um promotor de justiça que começa a dar para ele literatura Marx Hegel para ler começa a dar para ele literatura de política e ele começa a ler e ele diz descobri aqui meu pai é um homem injusto meu pai é um capitalista meu pai representa uma religião opressora para fazer a história curta ele saíra dele cresceu ao ponto em que ele resolveu que não bastava ser um agitador ele precisava ser treinado mesmo foi recebeu treinamento militar fora foi preparado para a guerrilha voltou e começou a desenvolver seu papel homem macho corajoso papai sempre foi isso bem treinado uma vez Cid Franco que era o político da época do Estado Federal e papai era o guarda-costas dele do partidão e estavam numa conferência e papai percebeu alguém suspeito entrar na sala deixar um pacote e sair esperto papai pulou pegou aquele pacote jogou pela janela explodiu era uma bomba ele salvou a vida do chefe dele e aí galgou lá as suas posições e a história eventualmente o levou para a cela de uma cadeia onde torturado abusado se sentindo abandonado porque quando ele foi avisado que ia haver o contra-golpe ele tentou fugir do país e foi para o aparelho dele buscar o dinheiro e o passaporte falso documentos falsos que tinham e Cid Franco e Brizola tinham passado lá e levado tudo embora para comprar fazenda no Paraguai deixaram para fora algumas centenas de parceiros desesperado o papai foi pego ele voltou para a casa do pai dele e disse pai sei que estamos de relacionamento quebrado mas eu vou morrer se eu não conseguir fugir do país e aí nunca vamos poder reconciliar me ajuda meu avô abraçou meu pai disse você nunca saiu de casa filho passa a noite aqui amanhã eu vou no banco tiro o dinheiro eu te mando para onde você quiser só que de manhã já tinha encercado todo o quarteirão foi pego levado para a cadeia tentou sair no tiro minha avó entrou na frente ele queria que matassem a mãe foi se entregou passou tempo na cadeia saiu foi se converter lá na palavra da vida o paulão conheceu o papai alguns anos depois que ele terminou o curso da palavra da vida o seminário ele foi o primeiro aluno o primeiro aluno homem a se registrá-la a ira a ira toda contra o pai e contra Deus era uma tentativa de auto-justificação meus irmãos quando a bíblia fala de não provoqueis os vossos filhos a ira eu não consigo deixar de ver o humor no fato de que o chat GPT lá que eu falei a inteligência oficial falou que esse é o melhor texto da bíblia mesmo a respeito do assunto e só porque ele falou eu vou deixar de citar mas é mesmo o desgraçado lá da maquininha acertou será que uma inteligência artificial sem alguma mente por trás sei lá eu tô brincando eu tô provocando quem gosta de ficção ficção boa cristã já deve ter lido a trilogia do C.S. Lewis que não é pra criança longe do planeta essencioso Perelã tem o terceiro essa força maligna e lá é um computador tomado pelo diabo mas independente da desgraça desse AI de fato é lá em Efésios que eu vou encontrar a ordem não provoca os nossos filhos a ira antes ensina no temor do Senhor significa exatamente isso significa criar filhos que sabem que não vivem só pra nossa aprovação esse foi um grande desafio pra mim e pra Adriana na criação dos nossos filhos Daniel e Rafael hoje me alegra o coração também são da área de exatas estão no presente momento completando aí uma titulação avançada nos Estados Unidos já prestes a começar a vida de casados vida de homens são gêmeos e são pesquisadores na mesma área de astrofísica Daniel e Rafael e também falam bastante sobre apologética eles fizeram uma loucura enquanto depois que terminaram o mestrado em física e estavam começando o PHD em astrofísica resolveram secretamente fazer também o mestrado em teologia e fizeram porque eu amo apologética dão palestras eu tenho muito orgulho dos meus filhos mas um orgulho que é assim ponderado pelo fato de que eu os conheço eu dou graças a Deus que eu os conheço como homens que sabem que são homens falhos e eu dou graças a Deus que eles dizem pai você nunca passou pra gente a ideia de que você era infalível você sempre foi honesto de dizer que tinha suas limitações seus dramas e isso nos deu coragem pra seguir em frente mas uma das coisas que toca mais no coração é que eu sei que Daniel e Rafael os gêmeos gostam muito da aprovação que recebem da Adriana e de mim mas eu sei que eles não vivem por essa aprovação eles estão mais preocupados com a aprovação divina e essa eles sabem que eles já têm essa é a maravilha é saber que de Deus eu já tenho em princípio por causa de Cristo a garantia da aprovação o que eu quero é a alegria de saber que estou me tornando consistente com isso vamos lá resumir pra acabar não provoca seus filhos a ira vou começar do avesso agora não provoca seus filhos a ira porque não é assim que Deus trabalhou em você e trabalha em você Deus ganha e conduz você com amor mas Deus também não finge não finge moleza onde não existe não tem engodo ele fala claramente o que ele espera de nós mas ele não condiciona a aceitação dele nessas coisas porque Deus recebe pelos méritos de Cristo e nos ama por causa de Cristo segunda coisa ame os seus filhos profundamente não porque são seus filhos mas são filhos de Deus ame-os profundamente não só pelo afeto carnal que você tem mas porque eles são a oportunidade singular que Deus te dá de ter filhos que um dia migram de filhos pra irmãos a sua vem e falou do filho dele que alegria a nossa de conduzir filhos até um ponto em que pra sempre vão nos tratar como pais mas eles são mais irmãos que filhos não é gostoso isso pra mim é uma maravilha ver isso na relação com meu pai e é uma maravilha ver meus filhos nesse começo de vida adulta se tornando cada vez mais meus irmãos mudou até a minha perspectiva porque eu era uma pessoa que dizia que eu queria morrer cedo porque eu não queria ter filho cuidando de mim não queria depender dos outros Deus quebrou esse orgulho de várias formas da minha vida inclusive me dando uma cegueira progressiva faz com que eu seja dependente da dona Adriana pra quase tudo mas também fazendo com que eu tenha filhos que quer saber se eu tiver que ficar velhinho e eles tiverem que singir meu longo e me lesar pra onde for mais e mais eu me sinto confortável com a ideia de que Daniel e Rafael serão homens de Deus e farão isso preservando minha dignidade esses pontos que eu queria compartilhar com vocês que Deus os abençoe ricamente vamos falar com Deus obrigado Senhor por esse tempo obrigado pelos meus irmãos que estão presentes aqui alguns pais jovens outros que já experimentaram que é ser pai por um longo tempo outros ainda na expectativa mas dá com que seja tão claro nosso senso de pertencimento a ti por intermédio de Cristo que a nossa paternidade humana faça sentido que não sejamos pais artificiais fingidos que criam esquemas axiomatizados mas pais que estão experimentando tão plenamente a nossa filiação divina que nós refletimos a tua imagem para os nossos filhos em amor em disciplina em aprovação em estímulo para que eles sejam homens de virtude homens de coragem mulheres virtuosas mulheres e mulheres graciosas nossos filhos e nossas filhas por Cristo Jesus Obrigado.